Vamos a mais um vídeo sobre gravidez com estilo, com dicas e inspirações de looks para as grávidas. Por incrível que pareça, estou curtindo de verdade me vestir nessa fase. Eu achei que ia ser super difícil, eu tinha mais segurança, eu tinha medo, eu achei que eu fosse perder todas as minhas roupas. Claro que tem roupas que eu tive que guardar, que são pequenas, que estão apertadas, não são confortáveis, mas tem várias outras peças que dá para reaproveitar. E existem várias opções de roupas hoje, marcas que oferecem peças confortáveis e que esticam, que acompanham o crescimento da barriguinha. E você ainda vai poder usar depois na amamentação e levar o look para a sua vida. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, vou deixar o link aqui em cima para quem ainda não conferiu. E nesse vídeo eu vou complementar com mais outras dicas e inspirações de looks. E a ideia é ajudar vocês, ajudar quem está aí confuso também, quem está com medo, está insegura de se vestir nessa fase. Ajudar outras mulheres grávidas ou mulheres que estão pensando em gravidade, já pensam nesse assunto. É um desafio, mas é um desafio gostoso, sabe? A gente precisa se reinventar, sair um pouco da zona de conforto. Dá para manter o nosso estilo e a nossa essência durante a gravidez, dá sim. Eu achei que não daria, mas estou comprovando. Já tem tantas coisas para a gente pensar durante essa fase para receber o bebê. Então assim, a ideia realmente é descomplicar e deixar o nosso guarda-roupa mais funcional, mais prático e bem confortável. Porque o conforto é essencial nessa fase. Então vamos lá, vamos a ideias, vamos a dicas e inspirações de looks para uma gravidez com estilo. Antes de sair comprando roupa nova, vá lá no seu armário, separe as roupas que você tem. Veja lá o que você tem de roupas soltinhas ou roupas justinhas com tecido que esticam, tipo vestido e tal. Essas peças, elas serão, assim, as melhores opções para você usar na gravidez, principalmente no início, que a barriga ainda não cresceu, mas já tem um volume, ela já está inchada, tem roupa que já não fecha. Então essas serão as melhores opções para você usar, principalmente assim no início, assim, no primeiro e no segundo trimestre. Eu amo legging muito antes de engravidar e agora grávida, amo mais ainda. A calça é super coringa, além de ser confortável, versátil e ainda valorizar o corpo e a barriguinha. Da academia aos looks do dia a dia, do trabalho, você pode usar legging que já tem ou investir nas opções que tem o cos alto para gestante, que dá ainda mais conforto e sustentação na barriga. As cores neutras são versáteis e podem ser combinadas de diversas formas. Então a minha dica é, se for investir em roupas novas, escolha roupas de tons neutros, como cinza, preto, o branco, o azul marinho, que não são marcantes. Elas são perfeitas para serem repetidas mesmo e combinam com outras peças em uma produção casual com tênis ou até mesmo a produção mais formal com salto. As camisetas que tem modelagem ajustada ao corpo, com drapeado nas laterais, são uma ótima opção para usar durante toda a gravidez. Conforme a barriga cresce, ela estica e poderá te acompanhar até o final da gestação, valorizando a silhueta. E lembre-se sempre, camisetas são peças versáteis e a possibilidade de combinações são inúmeras. Cansou de usar vestido? O macacão é uma ótima opção. E esse que eu estou mostrando é muito confortável, além de estiloso. O seu tecido estica conforme a barriga cresce, o melhor. É possível usá-lo depois da gestação. O decote transpassado, além de ser lindo e valorizar o busto, é perfeito para amamentar sem precisar ficar sem roupa. Essa é aquela peça maravilhosa que pode nos acompanhar durante e depois da gestação. Você pode combinar com tênis e usar no dia a dia, ou colocar uma sandália, um sapato, um salto e usá-lo em uma festa. Dicas são super bem-vindas, né? Nessa fase da nossa vida, nessa fase especial da vida, que a gente quer estar bonita, que a gente quer estar confortável e quer valorizar a silhueta, quer mostrar e desfilar a barriguinha por aí, não é verdade? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, que elas sejam úteis para vocês. Qualquer dúvida, é só comentar aqui. Pode me acompanhar lá no Instagram também, arroba fecomcalvesoficial, que eu estou sempre postando os meus looks lá. e eles podem ajudar vocês com inspiração, com ideias, assim, para facilitar a vida, né? Para facilitar esse período aí, para inspirar, para sair um pouquinho da zona de conforto, experimentar coisas novas e tudo mais. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like. E se ainda não é inscrita no canal, se inscreva para sempre acompanhar as novidades. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!